Graça e paz a todos. Honestidade. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Lucas 16, 10 Uma irmã estava num bazar olhando os artigos ali expostos. De repente viu uma linda caneca de chá, com coador e tampa. Ela pegou a caneca e ficou admirando-a. De repente, a tampa caiu no chão, quebrando-se em vários pedaços. Ela olhou para um lado e para o outro e percebeu que ninguém tinha visto. Ela rapidamente recolheu os pedaços da tampa, colocou dentro da caneca e a pôs de volta na prateleira. Saindo de lá como se nada tivesse acontecido. Mas, antes mesmo de sair da loja, Deus falou profundamente ao seu coração. Ela não estava agindo corretamente. Por isso, voltou, pegou a caneca e passou no caixa, comprando-a pelo seu devido valor. Hoje, a caneca está no seu armário de cozinha e a sua consciência tranquila. Isso parece ser uma coisa pequena e até insignificante. Mas, Jesus disse que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Infelizmente, a desonestidade está espalhada por todos os ambientes da sociedade. E começa nas pequenas coisas. Colar na prova, ficar com o troco a mais, dar um jeitinho para escapar de uma multa, abrir embalagem no supermercado, comer e não pagar, etc. Se agimos assim, não podemos reclamar dos políticos desonestos e corruptos que assaltam descaradamente o nosso país em bilhões de reais. Jesus não aprova qualquer tipo de infidelidade e desonestidade. Jesus estava falando do mordomo infiel, do administrador infiel. Por isso, ele diz, quem não é fiel no pouco, não será no muito. Quem não é fiel nas coisas materiais, não será nas coisas espirituais. Quem não lida com integridade com as coisas da terra, não está habilitado a receber a possessão das riquezas do céu. Quem não consegue ser fiel com o alheio, ou seja, com os bens materiais, que são temporais e não nos pertence, uma vez que nada trouxemos para este mundo e nada dele levaremos, não pode receber as verdadeiras riquezas que são espirituais e eternas. Portanto, precisamos ser fiéis e honestos para com Deus, para com nosso cônjuge e para com o próximo. Honestidade significa ser verdadeiro, transparente, não se apropriar do que pertence aos outros, não enganar, não defraudar. A pessoa honesta repudia a esperteza e o desejo de querer levar vantagem em tudo e sobre todos. Você é fiel a Deus? Você tem certeza disso? Você ama a Deus mais do que tudo e todos? Você obedece a palavra de Deus? Se sim, amém. Se não, mude e comece a ser fiel a Deus. Vamos orar? Senhor, que sejamos administradores fiéis. Que ninguém tente se desculpar, se justificando da sua infidelidade. Que sejamos honestos em tudo. Abençoa todos os nossos queridos que nos acompanham nessa reflexão. Guarda a sua família. Supre sua família em todas as suas necessidades. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar com alguém esta mensagem. Deus te abençoe. Amém.